Eu sou o Joplin Florianópolis, eu estou na sede da MeTime, uma grande referência do Insight Frees, o conteúdo que eu mais admiro. Diego, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, é um prazer ter aqui, Thiago. É animal a gente falar sobre tudo o que vocês estão fazendo. Eu acho que surgiu o Rock falando sobre conteúdo, o RD falando sobre automação. Não tinha esse espaço de alguém fazendo bem em bound marketing sobre o Insight Sales, mas, cara, você se apresenta para a audiência, explica quem é o Diego e o que vocês estão fazendo aqui em relação ao outbound, em relação à operação do Insight Sales. Pô, Thiago, é um prazer te receber aqui em Floripa, na sede da MeTime. Volte quantas vezes quiser. Tu também compartilha bastante conteúdo no LinkedIn, então a gente acompanha, não é só a gente. E tem uma porrada de outras empresas, além da MeTime, fazendo isso. O que a gente tenta fazer aqui, na verdade, antes falando um pouco de mim, como tu perguntou, eu trabalho há seis anos com startups digitais. Na verdade, a MeTime é o terceiro business. Felizmente, o que está dando mais certo. Nós somos uma startup de Florianópolis. A gente tem dois anos e meio nesse mercado de Insight Sales. E o nosso foco nesses dois anos e meio foi construir um conteúdo top sobre Insight Sales para ajudar a educar o mercado sobre essa estratégia comercial e como fazer bem isso. E, ao mesmo tempo, construir tecnologia para suportar os processos de Insight Sales dentro dessa operação. E ajudar a empresa que quer fazer vendas remotas a ter o maior resultado possível. Legal, cara. E dá para perceber, assim, que você, cara, a jornada de construção, tanto de construção disso quanto de exploração do caminho de vocês foi bem árduo, né? Eu participei lá daquela tua palestra da Raio Plataforma. Cara, fala um pouquinho sobre... Acho que não dá para chamar de pivotada, Odá? Eu acho que não. Eu acho que as outras experiências geraram um business completamente diferente. Um pouquinho por sorte e um pouquinho também pela nossa habilidade de mudar o negócio e construir algo que fosse dar certo. Mas falando um pouquinho da trajetória, o primeiro negócio que a gente abriu era, por volta de 2011, uma plataforma de recomendação de presentes. B2C Total, Marketplace. A ideia parecia até legal ajudar as pessoas a encontrar o presente ideal para alguém que elas queriam presentear. Na prática, deu totalmente errado. Nosso algoritmo não funcionava, o parceiro do e-commerce não entregava o presente direito. A gente não conseguiu um grande número de visitantes. Esse negócio não deu certo, mas a gente tentou abrir um segundo, que era um Marketplace de consultoria online, como era Sigo Rastro. Também, depois de dois anos, não deu muito certo, mas esse negócio acabou levando a gente até a me-time. Principalmente por uma migração do B2C para o B2B. Não estava ganhando dinheiro, o ticket muito baixo, resolvemos, cara, vamos tentar vender para empresas e começar a fazer caixa. Essa é uma migração muito comum de vários SaaS e vários startups. E, felizmente, para nós deu muito certo. É, de bom, cara. E, cara, me fala um pouco sobre a proporção de valor. Dá para contratar só a me-time, dá para ir para o flow, mas o que as duas soluções endereçam como solução? Legal, explicando. A me-time é a empresa, né? E a gente tem vários produtos aqui dentro. A nossa ideia é ter o stack completo do Inside Sales. E a gente está, pouco a pouco, preenchendo esse stack. O que a gente tem hoje? Dois produtos. Um mais focado extremamente em comunicação de videoconferência e ligação telefônica. Então, um dialer, um demo, conectado ao CRM da empresa para que todo o fluxo de informação, toda a ligação, toda a gravação, todos os dados dessas comunicações sejam alimentados no CRM automaticamente. Então, esse é um produto. O segundo produto é o flow, que tu acabou de comentar. É um produto para estruturar a cadência de prospecção da empresa. Ou seja, fazer com que a empresa que está gerando leads, assim que ela comece uma abordagem comercial e tente agendar a primeira reunião, ela saiba exatamente o que fazer. Ah, no primeiro dia eu tenho que fazer uma ligação e mandar esse e-mail. No segundo dia eu tenho que fazer essas outras atividades. Com isso, aproveitando o máximo esses leads e agendando o máximo de reuniões. A gente vê que, para muitas empresas, o que acontece? Os leads são gerados, são enviados para o CRM. E aquela primeira etapa de prospecção, ela é deixada de lado, porque o vendedor acaba dando prioridade para ele estar lá para fechamento. Só que ali na prospecção está o ouro, está o futuro fechamento. Então, a gente quer garantir que aquilo seja aproveitado ao máximo. Acho que isso é parte da proposta de valor do flow. Cara, sabe uma coisa que eu queria usar no flow que vocês não tinham e quem sabe um dia vocês vão desenvolver? É que, cara, a cadência, não sei se foi o Rui que falou, se foi você que falou. Não sei onde eu vi isso, mas a cadência tem que estar presente no processo inteiro. Não apenas durante a primeira conexão ou a prospecção. E 99%, sei lá, mas é uma fatia importante do mercado. Usa o Pipe Drive. E o Pipe Drive não tem esse encadeamento de cada etapa dele que precisa ser seguido. Eu vou conversar depois com o Rui também, mas eu sinto muita falta disso quando eu estou com uma operação de 7.6, porque você está ali batendo o Pipe, vendo se o cara está conseguindo manter o lead engajado ou não, mas é difícil tanto o vendedor se guiar ao longo do processo, saber qual é o meu próximo passo aqui. Quando o gestor conseguir fazer essas missões. Eu gosto muito daquela visãozinha de ligações feitas, ligações conectadas e ligações relevantes. Significativas. Mas, caraca, meu amor, vocês tinham conseguido espetar essa volta dentro do Pipe Drive. Não tem alguma coisa em relação a... No forno, assim? Tem um spoiler aí, não? Cara, não tem um spoiler nesse sentido e vou tentar te explicar por quê. A gente consegue enxergar a venda dividida em duas macro etapas. Tem várias outras pequenas ali, mas tem duas grandes. Uma etapa onde eu ainda não consegui ter uma primeira conversa com o lead. E a outra é a etapa depois disso, onde eu já consegui uma conversa. E antes de conseguir a conversa, a venda nada mais é do que um processo para eu conseguir ter essa conversa. E ali a cadência faz todo sentido. Porque existe um passo a passo, que varia de empresa para empresa, mas que depois de um tempo comprovadamente vai te dar um melhor resultado e vai conseguir tu, de 100 leads, aproveitar o máximo, conseguir 40, 50 reuniões. Agora, depois que eu conseguir a primeira reunião, a primeira conversa, a primeira telefonema, cada processo é diferente. Pode ser que só faça sentido eu falar com essa empresa daqui a um mês. Pode ser que faça sentido eu falar amanhã. E cada empresa, dentro de cada pipeline, também pode ter um caminho diferente. Então, a cadência é bem menos padronizada do que nessa primeira etapa da venda. Eu acho que é por isso que pode não fazer tanto sentido. Quem sabe para alguns negócios possa fazer sentido uma cadência nesse segundo momento. O que a gente enxerga no mercado é que para a maioria não faria. Entendi. Mas assim, uma coisa que eu faço no Bootcamp, que é uma dinâmica bem legal, que é o Sales Model Canvas. Não sei se você chegou a dar uma olhada. Dentro do Sales Model Canvas tem as etapas de validação. Essas etapas de validação são confirmações que você precisa fazer. São atividades simples. Não chega a ser uma cadência. Sim. Mas poderia, por exemplo, assim, cara, você não pode passar para a próxima etapa sem fechar qual é a dor principal. Sem mandar uma proposta, sem fazer algum tipo de checkpoint que se assemelha a uma cadência, mas é uma atividade que precisa ser concluída. E como é que eu faço isso? E faz uma diferença absurda. Zapter com Pipedrive. Então, toda vez que eu entego o Pipedrive com o Pipedrive, toda vez que ele passa de uma etapa para outra, eu crio atividades que precisam ser concluídas. Entendi. Se assemelha muito... Tu cria atividades lá dentro do deal. Olha uma cadência. Legal. Se isso está funcionando para ti, ótimo. Eu acho que é o que precisa funcionar. Em alguns casos, dá para padronizar, digamos, esses milestones dentro do processo comercial. Em outros casos, eu acho que vai ser muito mais difícil. Na MeTime, por exemplo, cada operação de Insight Sales, os nossos clientes são diferentes. E, às vezes, a gente consegue fazer um deal, caminha rápido e mostrar claramente onde ele pode melhorar. Às vezes, não é tão simples. E não tem tanto um framework para o vendedor seguir. Mas eu acho que essa parte faria um pouquinho de empresa para empresa e cada um vai adaptando. E, claro, nada impede de, no futuro, a gente enxergar uma oportunidade de trabalhar também nessa segunda etapa e começar a desenvolver tecnologia para ela. Animal. Animal. Nos outros projetos, eu percebo que existe um grande problema, falando mais do flow agora do que do dealer. A gente chama de combo, que é o dealer mais demo. Tá. Discador e videoconferência. Falando mais do flow. Cara, estruturar um processo de prospecção outbound, ele é uma exploração. Tipo, você tem que achar o ICP, você tem que achar o discurso, tem que testar a cadência que encaixa, que não encaixa, que funciona. E você depois tem a curva de aprendizado que o SDR tem que cumprir para que ele seja mais produtivo. Sim. Cara, eu não estou vendo isso acontecer em menos de quatro meses. Em alguns casos, eu vi acontecer em três, mas assim, já era um SDR mais experiente. Como é a tua percepção, desde o momento que o cara quer estruturar o outbound até o que ele roda? O que você tem visto nos clientes? O que a gente primeiro tenta vender é que isso é um projeto de longo prazo. Aqui na MeTime, eu e o Rui, a gente conversa sempre sobre isso. E o que a gente enxerga é que a gente demorou mais de 12 meses para criar um processo de vendas que a gente falava, não, agora a gente tem confiança, que a gente pode trazer mais pessoas para trabalhar aqui dentro, que elas vão ser produtivas e que esse processo vai entregar o resultado que a gente espera no final do mês. Então, primeiro, acertar a expectativa. Como tu falou, são muitas variáveis. Qual é o perfil de líder ideal? Depois que eu descubro ele, como é que eu vou atrair ele em quantidade? E depois que eu atraio ele em quantidade, quais os argumentos que vão me fazer mostrar a minha proposta de valor, diferenciar ela do concorrente e vão fazer essa venda acontecer? Então, trabalhar com tudo isso demora. Tu falou do Rempap e do SDR, com certeza isso pode ser reduzido para ele conseguir agendar mais reuniões rápidas. Mas quando tu olha para todo o processo comercial, vai levar mais tempo. Então, a primeira coisa que a empresa precisa entender é isso. Pô, eu vou me dedicar a X meses, mas depois disso, se eu tiver sucesso, eu vou ter uma operação comercial extremamente eficiente. O que a gente vê, best in class, é seis meses. Eu digo que seis meses, se tu conseguir sair do zero, de não ter nada, não ter prospecção e não ter processo de sair de seios. Para em seis meses, ter um processo de prospecção, barra um funil que converte isso depois da reunião agendada, você está em um ótimo caminho. Mas é difícil. É super difícil. Ter essa maturidade, conseguir superar a ansiedade que ele tem de ver resultados, se está valendo a pena investir ou não. Porque assim, isso é uma coisa que é quase sessão de terapia para os meus clientes. Cara, vai acontecer. Já fez três reuniões a mais, já fez cinco, já fez dez. É, nesse caso, o que tem que fazer é tentar mostrar o longo prazo de empresas que demoraram para chegar lá, mas chegaram. Acho que a RD, onde vai estar amanhã, é um ótimo exemplo disso. Foram 18 meses blogando, para daí começar a ter o fluxo de leads, que criou hoje um monstro que é a empresa, a referência que é em marketing, tecnologia de marketing. E é um pouco da mesma coisa. Uma coisa que é engraçada, eu conversei com o Gomes, que participou desse canal faz pouco tempo, ele falou, a gente implementou contrato de 12 meses para utilizar o serviço da ROC, a gente tem aqui na MeTime também hoje, para proteger o cliente dele mesmo. Porque ele precisa entender que isso é investimento de longo prazo. E se ele conseguir investir de forma cadenciada e focada durante os 12 meses, ele vai ver o resultado. Mas se ele esperar o resultado nos dois meses, ele vai acabar se frustrando e pode ser que vai deixar de fazer algo que vai ser super importante para o business dele. Total. Não, e... Eu estava até comentando isso, eu conheço uma empresa que, tipo assim, estava analisando, descontinuar a operação de outbound para investir em um vendedor que custaria o preço dos dois SDRs. Criar total dependência, não tem máquina, não é replicável, e assim, não sei se você já viu isso no teu histórico, mas é triste. Você vê que o cara, ele quer resultado, ele não está focando na construção de longo prazo, que é o que faz a diferença. É, mas, felizmente, estou vendo várias empresas mudando esse mindset. Ainda tem, com certeza, empresa que busca algo mais claro já no dia 1 da contratação, mas ontem mesmo tinha uma empresa aqui de São Paulo que veio visitar a gente, conversar um pouquinho sobre a operação deles. Eles estão há 5 meses, e em 5 meses, o resultado não compensa nem de longe o investimento deles. Só que ele falou, Diego, a gente está fazendo isso inicialmente em 6 meses para aprender. Ele não sabia nada nem de inside sales, nem prospecção, nem outbound, nem geração de leads. Então, esse investimento está valendo, porque eu estou aprendendo a fazer isso, e eu sei que no próximo semestre eu vou ter um resultado um pouco maior, e depois, daqui a dois anos, eu vou colher uma máquina de vendas ou um processo que vai trazer a nossa próxima onda de crescimento. Então, eu estou constantemente vendo que as empresas estão lidando com isso com mais maturidade. Eu acho que isso é ótimo para nós, para vocês, para todo o mercado. Cara, e assim, o que você daria de dica para quem está nesse momento de construir, o que você percebe dos clientes que você acompanhou que fez diferença? Você está em vendas? Não, você não está mais em vendas. Hoje em dia, você não vende mais. Cara, eu não digo que eu não vendo nada. Por exemplo, ontem, eu estava ontem, ontem, ontem em São Paulo, eu tive duas conversas com empresas que não eram prospects, mas o ponto era entender, cara, será que eu consigo ajudar alguma coisa na operação comercial delas? E depois, será que a MeTime consegue como empresa e como tecnologia? E daí, fazendo sentido, sim, daí eu passo a bola para alguém do nosso time. Não estou mais 100% em vendas, mas eu acho que nunca sai 100% também disso. Parte do meu objetivo, do meu trabalho, é colocar a MeTime em holofotes pelo mercado para que isso, sim, gere vendas para a empresa. E aí, o que vai sair? Voltando para a pergunta, o que você percebe? Não, mas é importante, porque se você não tivesse propriedade sobre isso, seria difícil você falar com o segurando. O que você vê de, cara, empresas que têm um flagzinho assim, cara, esse cara vai conseguir? Os caras que você sabe que vão largar no meio do caminho com o arroio à corda. E que dica você daria para quem está querendo começar a ter a sua máquina de venda, a estruturar uma operação, seja de inbound ou outbound? Cara, recentemente, o Pedro, da nossa área de CS, fez um estudo para entender quais eram os clientes da MeTime que estavam tendo sucesso com o Flow e quais eram os que não estavam tendo sucesso. E a gente descobriu várias coisas, mas uma delas chamou a atenção e eu acho que é a resposta certa para a tua pergunta. As empresas que vão conseguir ter sucesso com a operação comercial é aquelas que têm um gerente comercial focado 100% nisso. Principalmente em empresas começando, a gente vê que um founder está puxando o que é correto no início, mas o CEO está com isso na mão. E muitas vezes, o que acontece, o CEO tem várias outras coisas para fazer. Ele tem que recrutar, ele tem que cuidar um pouquinho da folha de pagamento, ele também tem que ajudar no marketing e implementar uma operação comercial é um trabalho de 24 horas por dia. Principalmente criar uma do zero, uma nova estrutura comercial, uma nova estratégia. E a gente percebeu que com o Flow, empresas que têm esse gerente comercial dedicado a ajudar uma equipe por baixo a ter sucesso, são as que melhor aproveitam... Independente de ser uma equipe de SDR... Independente. É ter uma pessoa puxando o projeto todo dia, o dia inteiro. E não uma pessoa part-time puxando o projeto. Eu acho que se eu fosse começar agora do zero de novo e falasse assim, cara, eu quero ter sucesso com essa estratégia comercial, a primeira coisa que eu faria, depois de, claro, já ter conquistado os primeiros clientes, é garantir que tem uma pessoa 100% do tempo olhando essa operação e melhorando ela. Cara, animal. Obrigado pelo seu tempo. Que dica tu deixaria aí para a galera para fazer um convite para conhecer? Cara, a primeira dica é fazer um jabá, né, cara? Vai no curso da Grove Machine, do Thiago, e vamos passo a passo aprendendo mais sobre vendas. O Cast for Closer da MeTime é um ótimo canal de conteúdo do Cordovês. Ele está aqui do lado, mas não está aparecendo na câmera. Então, a gente lança episódios constantemente, toda semana, sempre tentando trazer uma referência em site sales. E se o pessoal quer aprender mais sobre isso, se cadastrar lá e ouvir os episódios semanais, eu acho que já é um ótimo começo. É bom. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto